Comer esse bolo aqui, o redondo, ó Oi, gente! Eu sou Marcos E eu sou a Diana Do blog das mãos e no vídeo de hoje Vamos ficar 24 horas comendo comidas verdes Gente, eu confesso que eu estou com um pouco de medo neste vídeo É que assim, a gente já foi no mercado Pra comprar as coisas verdes E tipo, tava um pouco difícil Gente, porque assim, eu sei que existem macarrão verde Teve aquele vídeo que a gente fez comendo comida verde E vermelha Teve um macarrão que a gente achou verde, né, Diana? Mas dessa vez não tinha aquele macarrão E eu já vi pessoas comendo tipo um estilo espaguete Espaguete verde E a gente não achou Não achamos em paraiguação Ah, e antes no mercado vendia também um pau Pau O que, Diana? Um pau? A gente não come pau hoje, Diana Paulo não dá pra comer, né? Vedia um pão que era verde Que era feito do quê? Ai, acho que a gente não lembra Alguma coisa verde Só que assim, não fazem mais também Então a gente não achou E eu também sabia que existia um tipo de requeijão verde, né? De potinho A gente também não achou Gente, tava difícil Não tinha muitas opções de ver Nós só achamos, sabe o quê? Mato Mas então a gente achou alguns legumes, essas coisas Então vamos lá preparar Vamos, muito bom Ah, começando a janta A gente tá começando a janta É a noite, amor Gente, é por isso que a gente tá maquiada Mostra aí Tô acordada Não, porque mais 20 de cada Começa o dia de dia Ai, ai Tem que mostrar assim A luz aqui Então focou de novo Focou? Não quer focar não, mano Aí focou, ó, gente Porque a gente começa a 20 de cada dia Ai a janta Eu começo dormindo Mas quando a gente começa a noite A gente já começa acordada Ela tá lá no pegue Então assim Acho que toda 20 de cada dia Começa a noite Porque a janta Tá no gás Então vamos lá, Mari Então vamos preparar os legumes Aí eles vão ver amanhã No café da moeda Bom dia, amor Tô ouvindo, viu Tô ouvindo Ah, não tô me ouvindo Foi mal Amor, estamos na cozinha E vimos que aqui tá mais claro Do que lá fora Devia ter pedido a tradução aqui Aí a hora tava Por que a gente não fez A introdução do vídeo aqui Aí tá clarinho Que beleza E amor, eu vou contar pra vocês Ó, a gente tem um ventilador Aqui na cozinha E sempre que vocês veem a janta Suando, né Tem velho pessoas Que comentam assim Gente, por que vocês não usam Ventilador Mas, ó Vocês estão vendo o barulho, ó Ele fica com esse barulho no fundo Então por isso que a gente sempre Desliga o ventilador É, uma vez até perguntaram Se o nosso fone tinha estragado Pronto, fone não Nosso microfone tinha estragado Porque ficou fazendo barulho É verdade Depois que a gente acaba desligando Aí foram fazer esse barulho Que incomoda, né Então para o jantar Vamos usar Colby Olha, não parece um leque E mais Giló E temos também Brócolis Gente, compramos brócolis Congelados Porque não achamos brócolis Sabe, é fresco, normal Então pegamos congelado mesmo Que é o que tinha Pimenta, como se Ele é pimentão belino no ardido Ele tem tipo de pimentão Parece pimentão Eu sempre chamo de pimentão Mas eu olhei aqui o nome Fiz escrito pimenta cambossi Eu achei caro Esse negócio estava R$13,00 O quilo É, mas esse pacotinho Ficou R$2,88 É, pega um pouco Porque agora ele coube R$13,00 E gente, assim Para a janta A gente estava pensando Em tentar fazer um arroz verde Ou tipo, fazer Ou dá até para fazer um macarrão Que o macarrão fosse o normal E a gente fizesse o molho pesto E deixar ele verde, talvez Médico com medo de fazer E de repente não fica tão verde Assim, sabe? É Mas assim, vocês sempre falam aqui Nos comentários Que a gente pode usar ingredientes Que sejam de outra cor Contanto que o resultado final Fique da cor que a gente está fazendo no vídeo É Então a gente vai pegar essa dica de vocês E fazer algumas coisas Que vai usar outros ingredientes Mas mais para frente Mais para frente Hoje agora vai ser só esses verdes mesmo Então vamos tipo, refogar todos eles E comer um super verdão aí Não, vai ser muito fitilista Esse gelo Já estou sentindo fome também Estou pensando que não A dor dava a cor da Mas então vamos Eu vou começar então Lavando esta coube E o geló E a pimenta também tem que lavar Leve a coube Olha, Dela Hoje eu vou te abanar assim Ah, se tiver com calma Liguei as luzes A softbox Agora a cor ficou mais bonita Deu diferença, gente? Faz outro comentário Deu bastante diferença A iluminação é tudo na nossa vida E olha, já lavei todos os Esse aqui seria o que? Verdura ou legume? Nunca sei, Maricé Verdura e legume Mas acho que esse aqui é verdura E esse aqui é legume Já lavei os verdes Já lavei todos eles Então vamos picar tudo E vamos dar uma refogada aqui no fogão, gente Olha, daqui aquela pimenta lá, ó Camusim 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 É, esse aqui, ó Todo 13 reais Então vamos picar e refogar E olha como ficou esse prato Gente, eu nunca vi um prato tão verde na minha vida Igual tá esse aqui Tá muito verde Tá, e olha Daqui são vários tons de verde Tem os que é mais escuro Tem os que é mais claro E eu lembro que couve vai ser o nosso espaguete É, tipo, a gente, ó Enrola Finge que é um espaguete Ó, ó Entra no clima É espaguete Mais verde aqui Você só acorda nos meus olhos Então, gente Vamos comer nosso espaguete verde Hum, tá gostoso É Hum Entendi Acho que aqui de todos O que eu menos gosto é couve E vocês? O que eu menos gosto Hum, gosto dos todos que tem aqui É Todos que tem aqui é o outro Mas esse vídeo tá sendo ótimo Porque acho que a gente comeu demais no fim de ano Gente, eu engolei 3 quilos nesse final de ano Porque esse vídeo vai ser bom Porque vai que a gente perde uns 3 quilos nesse vídeo Tomara Já jantamos Agora vamos falar sobre mesa, gente Só que a gente não vai poder comer todos Figue Vamos poder comer só Nossa, o que eu falei? Vamos poder comer só o verde Então a gente tem que separar aqui, gente Aqui, ó Esse aqui é verde, gente Olha aqui, ó Aqui o meu verdinho Tá pra ver? Não quer focar não Mas não é que é verdinho, né? Vamos poder comer só eles Cor de meus olhos Ah, é Esse outro aqui quase não tem verde Esse é que tá o verde mais bonito, não é? Não, mas depois do ursinho ele fica muito aceso É É Vamos poder comer esse ursinho Até que tem bastante ursinho verde Depois fica doce Amor, vocês já deixaram um like? Vocês já deixaram um like? Fica no joinha E se for novo por aqui Se inscreva no canal E ative o sininho Tem de novo 8 e meia Hum Olha no tempero da comida E agora nós vamos começar a fazer o nosso café da manhã de amanhã E já vamos deixar feito pra amanhã, gente Porque se a gente for fazer isso aqui tudo amanhã Até ficar bom É bom Então, gente, a gente vai fazer aquele bolo de limão Que fica verde E é que a gente vai usar ingredientes que não são verdes Como a gente disse, né? No início do vídeo Mas o binário ia ficar verde Vai ficar verde E quem quiser saber a receita completa desse bolo aqui, gente? A tia do Jensen lá no canal dela, né? Isso Então eu já vou começar aqui É só colocar tudo aqui e misturando A única diferença é que no vídeo dela Ela colocou meio pacotinho só da gelatina de limão, né? Pra ficar verde Só que como a gente quer mais verde Vamos colocar um pacote inteiro? Vamos Se quiser a gente coloca até dois Até dois Porque a gente quer verde Porque a intenção do vídeo é comer comida verde, né? Tá aqui Eu já coloquei alguns ingredientes Vamos mexer Vamos mexer Mas, Gera, a hora que você aí pode experimentar É café da manhã de amanhã Só que força Ai, gente Porque dura quando a gente faz antes Eu vou dormir pensando, sabe? Conta pra gente Se vocês acham que pode repetir Que nem se a gente comesse ele agora à noite Como um cafezinho da noite A gente poderia comer no café da manhã de amanhã É que às vezes tem alguns amores Que falam que não pode repetir Mas também só vai experimentar Só, gente Pode Muito bem Diz que sim, diz que sim E aí, mexeu bem? Ai, meu Deus Você já vai mexer Você já ficou homogêneo, né? Acho que sim, né? Vamos colocando aqui É, vamos botando os ingredientes Ai, que cheiro bom de limão Olha, agora misturando com esse amarelo Tá com o verde engraçado, não tá não? Parece que não tá bem Nossa, e troca dentro Não sabe o que ficou dentro aqui Igual quando eu usava da suco tangue Parece que o suco tangue entra tudo no seu nariz Ah, vai tá ficando, hein? E aí, mas você acha que a gente deve colocar Dois de gelatina Pra ficar mais verde Ou você acha que já vai ficar bem verde? Olha que se não ficar verde A gente não vai poder comer Ai, que eu acho que tô achando Que já é melhor colocar aí Ó, como tá, gente, agora Tá essa cor aqui Mas vamos colocar Vou pegar outro Ah, vamos colocar dois, vai Agora sim Agora sim Agora eu vou colocar a farinha Você vai mexendo aí Tá bom Ai, tem que começar a ficar pesada agora Aí, gente Depois que mexer aqui É só levar pro forno Eu falei que já tava pronto Que já ia pro forno Mas esqueci de uma coisa Tadam! Não ia crescer Então, aguenta a farinha e vai pro forno E untar a assadeira Agora mexe bem Com carinho E agora sim Depois vai para o forno Alguns minutos depois Olha como ficou bonito É, teve um pequeno incidente Que ali acabou encostando Em cima do forno, sabe, gente? A gente dividiu em dois Pra ficar um bem altinho Assim, bonito, olha E esse outro Foi a massa que sobrou E eu tô com fome! Eu tô com fome! A gente não ia comer mais nada É nóis Que já foi a Jota Mas eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome A gente tem essas gelatininhas aqui Que é feito de agar, agar Agar, agar O que é agar? Agar, agar Agar, agar Não sei como que fala, gente Mas escreve agar, agar Que é coisas do... Mar, mar, mar Alga marinha Ah, é, feito com algas Isso Isso aqui tá super verde Daí tem alguns que são verdes, gente Uhul Ele tem várias cores Só que a gente vai poder comer a verde Então vamos separar aqui, olha Essas cores aqui a gente não vai poder comer E o meu favorito é esse Não vou poder comer Oi, a gente tava esquecendo Dentro um verde Dentro, dentro Brincoso Pega aí, pega aí Ah, então, um chazinho Vamos pôr aqui, gente Olha o chá Não, ainda eu desinchar É pra desinchar Mas eu já tava Maltando coisa aqui pra gente Já a orelha De comer pra você ter Depois desinchar Aquele chão Parece que você comeu Mas não comeu nada, né Parece que sumiu rápido Tipo, ele ficou meia hora Assim, satisfeito Aí depois já passou já E quando eu tô com fome Eu não raciocino direito Socorro Gente, tem dois tons de verde Eu tenho esse aqui que é mais escuro E esse outro que é mais clarinho Mas também é verde, né Dá pra ver? Tá vendo? Aqui é um verde mais claro Eu acho que um é limão E outro eu que mesmo Não esqueci Ai, eu vou comer Ai, que fome Socorro, socorro Eu não sei que gosto que é Mas tá bom Você coloca aquela maquilinha Será que pode ser? Derrete, eu acho, hein Será? Vamos ver Vai derreter Vamos ver Hum, o olho escuro Que é mais gosto Deu ruim Não aconteceu nada Não derreteu Não derrete É, a cor verde é Hum, ele tá começando a pegar a cor Vocês conseguem ver daí Tô meio verdinho, ó Parece meio amarela Mas é a cor do chá verde Esse chá verde se chama verde É verde É verde É verde É verde Porque aqui, ó Na embalagem tá dizendo Chá verde Chá misto de chá verde É isso? E aí, daqui a pouco Nós vamos voltar no Café da Meca Aquele bolo delicioso Ó, eu vou até dormir pra acordar E poder comer aquele bolo Aham Não aconteceu nada Aí só ficou quente É normal, não é gostoso Ficou quente Virou o açúcar Bom dia, amor Hoje é o dia seguinte Finalmente vamos comer o bolo Aham Sério, fiquei pensando muito nele Antes de dormir Eu também pensei muito E fora o bolo O que que temos? Vamos tomar esse suquinho Que achamos no Mercadinho Que ele é verde Nós nunca tomamos daqui Ele é suco, né? Vai olhar o tipo geto orelha Power Sabor Uma verde Gente, eu não sei se é bom Porque nós nunca tomamos Vamos comer até hoje, né? Então vamos desenformar o bolo primeiro? Ah, bolo Vamos, vamos Eu vou passar a faquinha em volta Pra desnudar primeiro Mas gente, fica aí na torcida pra dar certo Vai Um, dois e... Tcharam Bolo Eeeeh Uhul Olha gente, aqui não tá verde A gente tira essa casquinha pra comer, né? Isso, mas gente, olha como ficou bonito E parece que tá bem fofinho, olha Olha que tem um pedaço, Mara Ai, vamos verde Olha gente, lindo Vamos comer? Tcharam Oi gente Vamos comer então Tá que frio Gostoso Tcharam É uma cobertura, né? Hum... De limão É, eu ia falar isso E o toque é bom? É aguardinho É Eu achei que fosse aquele bebida base de carboidrato e sais minerais Gostou Ah, que esse pão que eu adorei de mesmo Hora do almoço Vamos preparar que eu tô morrendo de fome Eu acho que esse é o vídeo que eu tô mais assim Sentindo um oco assim dentro de mim, sabe? Parece que toda hora eu sinto que tá vazio aqui dentro Eu acho que o vídeo que eu tô vendo é que tá sendo mais difícil pra mim, gente Tipo assim, não é difícil pra comer as comidas Não, é gostoso Mas o problema é que parece que não dá aquela enchida que a gente gosta E não sustenta, parece, né, Jair? Mas vamos preparar o almoço, vamos Meu amor, se você gosta de 24 horas já deixa o seu like Se inscreva no canal se for novo por aqui E deixa eu comentar aí, rapaz, qual 24 horas vocês querem para o próximo Se querem alguma comida específica Ou de letra, é, vocês decidem, meu amor Vocês decidem, é eu que tiver bastante coisa, a gente pode fazer, tá ligado? Então bora lá, o que você vai fazer aí, Jair? Eu vou fazer um molho, é... Verde? Ah, pra salada É, porque a gente vai comer salada, então como assim não tem nem um molho verde A gente vai fazer uma maionese e vou colocar uns negocinho verde pra ficar verde Que legal, então bora lá Então enquanto isso, deixa eu colocar vocês aqui Ô, Mário, vocês estão no lugar errado Deixa eu colocar vocês aqui embaixo, peraí Aí eu peguei aqui algumas salsinhas e cebolinhas da hortinha da tia... Hortinha? Não, não falei isso aí, da hortinha da tia da... Jair, a falta de comida tá deixando a minha meia doida? Eu acho que tá, Mário, sabe? Tem hora que parece que eu sinto até um pouco de moleza Eu também, exatamente Parece que a cabeça fica meio voada, assim, quando falta comida Eu peguei salsinha e cebolinha da hortinha Da... 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 da horta da tia da tia daia Não precisa picar, né? A gente pode abrir a tritura É, e eu acho que colocando eles vai ficar bem verde já a maionese, né? E eu vou picar pimentões Amor, e se vocês estão sentindo falta do cheiro nesse vídeo É porque ele foi viajar com a família dele Por isso que ele não tá aqui É, mas ele vai chegar hoje à noite A gente mostra pra vocês aquele cheiro Nossa, acho que os amores estão um pouco assim, ó Eu acho que é um pouco assim Os amores tá caindo por leio Desculpa, amor Aí, aí, assim? Gente, é a falta de... de comida Eu vou começar pelo pimentão e depois eu vou fazer as vagens Um pouquinho Caraca, esse cheiro aqui é tão bom Amores, eu acho que a maionese ainda não ficou verde Vou lá caçar mais verdinho na alandinha Pra ficar mais verde Eu vou fazer duas coisas da minha mulher Tô fazendo ela e tô cortando aqui Tá queimando, tem fumaça, tô vendo? A maionese ficou pronta Olha que bonita Já montamos os pratos e, gente, olha isso Que verde E tem bastante opções Olha, tem aqui alface Azeitona Vagem Como que é mesmo? Pimentão Pimentão O molho Verde, né? Maionese E ervilha, gente Eu não gostei muito Eu não gosto muito de ervilha E azeitona, né, gente? Mas olha que engraçado Eles são tons diferentes de verde, né? Cada um no seu tom Agora é só mandar pra dentro E vamos comer lá fora que tá mais fresco Aqui dentro tá muito calor Tá muito calor Bora almoçar, mãe? Já está tudo pronto Vamos almoçar no verdinho? Verdinho Tem vários tons de verde Oi, Oi, Eva Oi, Moca Então bora lá comer Tô com fome Eu também Eu também Não Vale, ok Pra assinar aqui na maionese Que é tudo gostoso Fica tipo mais gostoso ainda, né? É o mesmo Vocês escutaram? Tá trovejando O meu estômago Tá muito inestável essa comida Parece que ainda me falta algo pesado Um arroz, sei lá É Tem vários tons da cor dos meus olhos aqui Tô me sentindo tão fitness Para o Cougu e Yes Mas a maionese não dá nada fitness, mano Não é mesmo a maionese, não E o legal É que a gente conseguiu trazer várias opções pro almoço, né? Várias variedades de verde Isso foi legal Agora a tia do jantar está colhendo espinafre Porque vamos usar mais tarde, né mãe? É bom colher agora antes que escurece Porque depois que escurecer Pode ser que tenha o quê? Presentinhos Uma vez, o que você achou na sua plantação? A de margaticha aqui Toda parece Então é melhor deixar colhido E deixar lavado pra gente usar Vai ser na janta, né, Jantar? Isso mesmo É, vamos usar no jantar Mas antes Estou me achando aquelas comidinhas Isso Já tô colhendo Já estou dando mal no jardim Daqui a pouco vamos comer lanche da tarde O que vamos comer no lanche da tarde? Já estou ficando com fome É uma coisa, sabe o quê? Verde É mesmo? Gente, mas o duro do verde Que dá fome muito logo Tá mesmo, né? O que acontece é verde Eu não fome, já tá com fome É porque acho que tem que combinar ele com outras cores, né? Na verdade, pra não sentir fome Ai, tá pequenininho, tadinho Olha Então tô crescendo? Acho que falta vitamina Oxi, mas tá bonita, olha Espinafre com pé de abacate Qual que é pé de abacate? Esse aqui é pé de abacate Ai, pé de abacate? Oi, gente Esse aqui é pé de abacate Ai, falando isso Deixa eu mostrar pra vocês A pitaia como que tá Olha como tá, gente Sempre vocês perguntam lá no Instagram Ou aqui mesmo nos comentários Como que anda a pitaia Tá desse jeito assim, olha Daqui a alguns dias que já vai tá bom pra comer Porque, olha A cor dela já tá ficando bem vermelhinha Não vejo a hora de comer E apareceu a dona Yuki Onde você estava, Yukinha? Com certeza, dormindo em algum lugar Já tava dormindo Gente, eu falo que a Yuki Se a Jero fosse cachorro, ela seria a Yuki E se a Yuki fosse gente, seria a Jero É verdade Yuki Jero, Jero Yuki Amoros Amoros Eu sei que alguns falam que a gente não pode repetir a refeição de antes Mas nos perdoem Vamos ter que comer esse bolo aqui O redondo Ai, eu saio esse coração Gente, caiu maior chuva ali agora Porque você tá chovendo agora E tá aprovechando muito Mas então, olha Tem esse bolo aqui no redondo E ainda tem um pedacinho também daquele do... Do café da manhã E a gente vai ter que comer, gente Porque, sério, tá me dando zonzura já, sabe? De fome, quando dá moleza E eu não tô aguentando E, tipo, daqui a pouco tem o lanchinho da prédia Mas a gente achou que agora o lanchinho da prédia ainda não ia sustentar, né? É, é que o lanchinho a gente ia comer abacate Mas a gente achou que o abacate também é muito leve, né? E a Jero, ela tá meio assim, parada assim, sabe? Depois do dia, você tá medo dela Ah, eu tô meio mole Ah, melhor comer, né? Então, amor, nos desculpem Mas eu vou comer esse bolo de novo E nós achamos melhor falar pra vocês Pra ser sinceros com vocês, sabe? Porque, né? Eu acho que é melhor a gente comer e falar pra vocês Do que... Né? Do que morrer de fome Porque eu acho que eu ia desmaiar É, então, é Só pra nós ser sinceros O quê? Eu acho que caiu o bolo Mas, sério, se eu não comer, eu ia passar mal Nossa, que delícia É que a gente tá muito acostumada a comer Tipo, só salada Coisa muito leve Então, o nosso corpo tá sentindo falta, assim, sabe? De a coisa a mais, assim, né? Já era quase que você derrubou esse bolo E a gente ia picar a serra em bolo E ia comer junto, não Fim de desespero Lanchinho da tarde Número 2 E agora vamos cortar com uma faca verde Ai, amorzinho Na faca, a gente vai colocar açúcar Tipo, ele é branco Mas na hora que ele dá uma derretidinha ali Ele fica transparente, né? Porque não dá pra comer o abacate sem nada E no final ele vai acabar ficando verde mesmo Uhul Uhul Oh, ele tá meio feio Será que tá pra comer? A gente tira Tá pra comer? É, vamos tirar essa parte assim E aí tá pra comer o resto, né? Novinho em folha Açúcar Açúcar, adoro abacate Também adoro vitamina de abacate Também é muito bom vitamina de abacate Ó, daí a gente mexe Aí ele fica verde de novo Açúcar Sumiu aí, Tia? Uhum Aí vem, porque ele derrete Ai, que delícia Fica gostoso? Uhum Nossa, ficou muito bom Caraca, ficou muito bom mesmo A gente comprou o abacate ondo E tava meio verde A gente com medo de não madurar Ela madurou, né? Delícia Ó, Jério, vamos terminar o lanchinho E começar o preparativo do jantar, né? Pode Gente, olha o que nós achamos de verde Essa bala de hortelã Eu vou preferir ser verde mesmo, né? Porque é, né? Hortelã mesmo Vamos ver pra ver? Porque pelo que eu me lembro do meu cérebro Ele é verde Não é verde, não? É verde Aqui é o verde E fala Eu também acho que tinha aquele ralso lá, né? Mas aquele ralso não tem aqui Ai, que delícia Gostoso Esse é a cor, mas olha Igualzinho, igualzinho Aham Não Vou te poupar pra foto inteiro Olha a Jera arrumando o coquinho dela Pra gravar pra vocês, amor Para preparar a janta Janta Nossa, parece que tá um pouco claro ali Estourando Parece que tem uma luz na minha cabeça Ai, amor Não liguem se as cores desse vídeo Estiver estranhas Porque assim Ah, o nosso câmera não tá aqui Daí eu que tô tentando regular É mesmo Vai chegar daqui a pouco, né, Jera? Calma que eu vou tentar arrumar esse brancão aí É mesmo, né? Nossa, mas tá bem esquisito, né? Daqui a pouco, vamos buscar ele Yes Então, bora lá Tô com fome Vamos Gente, eu acho que eu falei isso muito nesse vídeo hoje Mas sério, a definição desse vídeo é Tô com fome Mas geralmente vídeo de 24 horas Você só vê a gente falando Tô com fome Porque a gente liga a câmera Na hora de mostrar a comida É, então provavelmente sempre tá com fome Então já é a hora que a gente já tá com fome Então bora lá que a gente tá com fome Vamos E qual será o cardápio do jantar Marutozaki? Um caldo verde Uou, como você vai fazer o caldo? Eu não sei, mas também é porque eu nunca vi Mas eu decidi já porque ela já tá fervida E aí eu vou cozinhar alguns legôs Tipo, no caso aqui eu vou cozinhar o chuchu E tem o espinafre aqui da horta da Tia Jânia Que vocês viram ela colhendo Eu acho que o espinafre não vou cozinhar junto com o chuchu Porque acho que o chuchu vai demorar mais pra cozinhar É, e vamos caçar mais coisa verde lá na geladeira Daí a gente vai cozinhar na água E depois vamos bater no liquidificador Isso, vamos pegar tudo que tem de verde A gente enfia aqui Porque vai ser uma sopa verde Vamos ter uma sozinha de gato Aí depois de batida a gente vai temperar, né? Isso, a gente tempera aqui na panelinha Então primeiro cozinhar só na água Bom, isso Vou começar aqui com o chuchu Gente, a Tia Jânia acabou de falar pra gente Que o espinafre é só pra passar na água quente e tira É, então isso aqui a gente não vai passar na água quente Tipo, você mergulha, assustou, tirou, né? Uau, achamos uma abobrinha Vamos colocar este pedaço também pra cozinhar Gente, olha que sinistra essa cor Tô super verde Tipo, a hora que eu tinha colocado o chuchu e a abobrinha Assim tava no verde bem claro Mas eu coloquei o espinafre e ficou desse jeito Eu até não vou colocar mais o espinafre Porque ele tá tão, tão verde, gente Que acho que já tá bom essa cor Pior que parece até que colocamos corante de tão verde Mas gente, é o espinafre, né? Não colocamos corante, não Sério E agora? Gente, eu já coloquei tempero quatro vezes Parece que eu coloco o tempero e parece que sabe como não tem gode, tipo É a primeira vez que eu provei e senti gosto só de coisa verde, assim, né? Tem que tá com gode, coisa verde mesmo Tipo, aqueles sucos verdes que tem super gode de coisa verde Eu ouvi dizer que fica bom colocar creme de leite, assim, caldinho Mas eu não sei Vamos deixar assim mesmo Não sei, sabe como você come? Ah, mas agora tá saboroso, Mara Eu provei e agora tá gostoso Come só assim ou quer colocar um leite, alguma coisa, sei lá Ah, não vai ficar pior, né? Ah, é, então eu tô com medo de não ficar bom Mas porque assim, tá gostoso Eu provei, gente, tá saboroso agora É, tá gostosinho, mas faltava Só que você não gosta de comer do dia, acrescentar mais alguma coisa aí Já sei Sabe o que que faltou? Torradinhas em cima Hum, não pode Mas olha, amor Se vocês são experientes em fazer caldos Coloca aí aqui nos comentários Uma receita pra gente fazer nos próximos Porque essa daqui Tá gostoso Vou questionar Não vou fazer o que a gente tá Isso aqui tá uma delícia Gente, não façam carretas Não, você tá com uma cara muito boa Não, eu posso ser sincero É que tem um jeito forte de coisa verde Sério, mas eu acho que a gente fez errado esse negócio Não é possível Não, tá gostoso Sério? Aham Tá gostoso Eu falei com o Maru que tá gostoso Mas ela tá acreditando Não aparenta, mas tá muito bom Ah, verdade? Verdade, verdade Vocês já podem casar Eu achei gostoso Não tá ruim não, gente Tá bom Muito bom, muito bom Tá bom de verde? Não, tá bom demais É que você não pode ficar pensando Tá bom de verde Tá chupado? Cara, meu amor Tá ruim, mãe? Gente, minha mãe tá rindo tanto A câmera até parou de gravar, olha só Tô colocando aqui vocês de novo, amor E agora é a hora da sobremesa Gelatina de limão Olha minha barriga Olha minha barriga Blá, 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 blá Nem vou tentar ir ver sombinha Eu só não vou mostrar a barriga real Porque tenho vergonha Olha minha barriga Hum, que delícia Ah, muito bom, muito bom É que tá calor Aí a gente tava tomando sopa quente Tô dando mais calor Agora esse aqui tá geladinho Nossa, tá super refrescante E agora estamos indo buscar o meu maritinho Oh, Jair, você tá com saudade dele? Ai, eu achando linda A gente tá com saudade de você, olha Ela nem quase consegue dormir Então estamos indo nós três buscar ele Nossa, por que eu tô tão branco? Vocês estão estourando É mesmo? Ai, fica nessa luz Ai, eu acendi pros amoros conseguirem me ver melhor E aí, gente, a hora que ele chegar Ó, pra ele participar pelo menos uma vez Nós estamos levando esse tic-tac, ó Que tem um verde Então ele vai comer um verde junto com a gente, né? Olha quem chegou Tchau Oi, amoros Gente, ele ficou quatro dias fora de casa Curtiu bastante? Quatro, curti bastante Andei bastante Andou muito? Andei e suei muito Eu encontrei amoros também Ai, encontrei amoros Ai, que legal Ai, eu não tava Não perguntei na gente Eu não perguntei na gente Mas então, cheiro, você vai participar aqui do nosso vídeo, né, Mauro? Mostra aí É isso Aqui, olha, eu separei todos os verdes do tic-tac aqui, ó Tic-tac verde É que a gente tá gravando 24 horas verde Ó, eu tô com tic-tac branco no bolso Não, é só verde, é só verde agora, hein? Pegaram? Eu peguei Aí, Mauro, pega a câmera aí Vai, vou pegar a câmera Deixa eu colocar a câmera A1 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 Quantos tic-tac você comprou pra separar? Ah, isso aqui Opa, tia Opa, tia Opa, tia E aí, passa o tic-tac Hum, hum Muito bom E esse foi o vídeo, amor Se vocês gostaram, clique muito, muito, muito no joininha E coloque nos comentários Qual o vídeo de 4 horas vocês querem para o próximo Isso mesmo É o maior que tá ficando aqui E um super beijo para todo mundo Até o próximo vídeo Tchau Beijinho da semana Beijinho da semana Um super beijo para a Rubiana A Nara E Sofia Um super beijo, gente Beijinho da noite E aí